TV Tudo Web apresenta Nós estamos dentro da pousada Samanda, mostramos aquela beleza, aquele paraíso, as peças originais de tempo antigo ainda, como a Roseli acentuou na entrevista dela, e agora nós estamos na parte externa, estamos agora na piscina. Então nós vamos passar para a Roseli também, para ela falar um pouquinho desse espaço aqui da piscina. Se você vem para cá para a pousada Samanda, veja quantas atividades você tem, além de pesca também, né? Esse espaço eu considero um paraíso na terra, porque eu tenho aqui, a gente tem um platô enorme, numa cidade montanhosa, que é uma coisa muito difícil. E eu como tenho dois lagos, que inclusive dá para pescar a criançada, tem um barquinho, né, com João Bobão, então não corre o risco do pessoal cair. E eu, ao invés de fazer piscinas, num primeiro momento eu fiz uma loucura. Eu esvaziei um lago, enchi de terra, e achei que as pessoas ficariam muito felizes com aquilo. Eu usava com os meus filhos, inclusive água mais quente, água corrente, água de mina natural. Nós temos três minas naturais aqui, com alcalino mais de nove aqui. E o pessoal não entrava, ligava e perguntava, tem piscina, tem piscina. Então eu resolvi fazer. Eu tenho um adulto, duas para crianças e idosos, né? E eu fiz uma para cachorro também, tá? Que troca água todo dia. Então se você trouxer seu pet, você vai poder usufruir desse espaço também. Vocês já viram tanta coisa linda da pousada Samana? E continuo aqui vendo, porque a Roseli tem um bom gosto. Fora do comum. Eu acho que tudo que é feio, ela transforma em belo. Nós vamos falar agora do bar que ela tem. Vocês acreditam que esse bar era um paiol? Olha o que virou isso aqui. Eu tenho certeza que por onde vocês andarem, em qualquer pousada, vocês não encontram um espaço tão requintado quanto esse, que na transformação que ela fez, pela criatividade que ela tem, virou um bar sofisticado, rústico, lindo, bonito. Eu tenho, assim, sempre um princípio de manter as coisas como elas são. E a partir delas é que eu desenvolvo alguma coisa. Eu já fazia isso com as pedras. Se vocês conhecem o quartzo rutilado, por exemplo, é uma pedra transparente, cheia de veios, veios dourados ou veios que parecem flores. A partir disso é que eu fazia a minha joia. Quando eu cheguei aqui, eu fiz exatamente igual. Então, aqui era um paiol, eu preservei. Ainda tem parede em pau a pique, né? A mobília que eu trouxe são dormentes de trem, que foram feitos bancos, a mesa de dormento de trem, o lustre é muito antigo, tapetes que eu trouxe da Venezuela. Enfim, eu vou unindo o mais simples, o mais rústico possível, com detalhes de sofisticação. É uma coisa que eu gosto muito dessa mistura. Eu acho que dá muito certo. Eu fiz isso na sauna também. Era um mangueiro antes, né? E os próprios chalés foram antes baias de cavalo. Por isso, essa adaptação que eu fiz foi exatamente para isso. Quando ele for nos quartos, aí vocês vão ver também as cubas que eu mandei fazer em cerâmica, que naquele tempo era uma ousadia. Hoje, já está usando muito essas cubas em cima da madeira, né? Também explorei bastante o cimento queimado nos quartos, porque a pousada é de 86. Então, lá se vão 24 anos da construção do imóvel, né? Da reconstrução. E a ideia é sempre essa, né? Eu tenho aqui, que eu trouxe de São Paulo, uma estátua linda, que é uma maternidade feita de um único tronco, né? Que é do Agenor, um artista brasileiro muito conhecido. Então, a ideia é essa, é valorizar os nossos artistas e valorizar tudo que é nosso. Roseli, parabéns. Eu estou, assim, completamente entusiasmada com tudo que você faz. E quando a gente vê essas coisas, aquilo que a gente pensa no desapego, a gente se desapega de tanta coisa que poderia ser reutilizada com criatividade como você fez. Parabéns. E hoje, nós estamos aqui num bar verdadeiro que tem até uma pessoa ali exclusiva que vai comemorar com a gente esse momento maravilhoso de estar, assim, apreciando essa coisa maravilhosa. Não só isso, mas também a bebida. Você que vem para a pousada. Além de ver tudo que a gente mostrou, você vai ter, poder jogar um baralho aqui, um truco, jogar, passar o dia jogando neste canto do bar. Porque vocês vão ver aquela mesa comprida com 12 cadeiras ou 11 cadeiras, Roseli? 12 cadeiras. Para você fazer um jogo de truco ali, um torneio de truco. Então, veja bem o que você pode desfrutar nesta pousada. Darcy, nós, inclusive, acendemos a fogueira, fazemos alguns rituais aqui, tipo, vamos queimar tudo o que a gente quer mudar. Olha ali, ó. A fogueira está ali. Até a gordura vale. Até a gordura vale. Está vendo? Ainda tem uma fogueira para a gente desfrutar ali do calor. Ciganos. Então, a gente pode fazer muitas atividades. E a ideia é que esse espaço venha a se prestar também para cursos esotéricos, com pessoas com formação para workshop. Eu já fiz um estendi o convite para a Cristina Cairo, que é uma pessoa que eu gosto muito. Então, a ideia é essa e também fazermos festas aqui. Aqui se presta muito para casamento. Dá para a noiva chegar de charrete. Enfim, o espaço está aberto para eventos e para aquilo que as pessoas acharem melhor fazer. Isso é natureza, com criatividade, gente. Vamos agora brindar? O que nós vamos brindar agora? É uma champanhe? Champanhe rosê. Olha, agora nós vamos brindar uma champanhe rosê. Vai brindar com a gente ou não? Como é o seu nome? Henrique. Henrique, o Henrique também parece que trabalha com arte, com filmagem, com eventos. Um grande amigo. Vamos aproveitar o Henrique aqui, que também trabalha com esses eventos. Saúde. Saúde. Viva, gente, a nossa distração aqui, a nossa estadia na Roseli. E a nossa oportunidade de estar aqui, vendo essa beleza, essa maravilha, degustando comidas caseiras. O café da manhã foi sensacional. Então, vamos aproveitar o máximo disso aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.